Fala galera, tá tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Se você é novo, basta clicar no botão inscrever, certo? Não esqueça do like e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum jogo, beleza galera? Bom, hoje trata-se, como vocês podem ver no título, é unboxing Uno Minecraft. É isso mesmo galera, mais uma temática do jogo de Uno, beleza? Que eu estou trazendo para o canal. Bom, eu já estou aqui com a embalagem, tá? Que chegou finalmente, né galera? Já estava aqui ansioso, beleza? Vamos pegar aquela nossa tesourita, né? Aquela tesourita classiquita e vamos abrir aqui o nosso... Nossa chita, né galera? Bom gente, abrindo aqui, ó. Já temos aqui, galerita! Coisa boa! Vamos abrir aqui também, galera. Essa aqui veio bem embalada, hein? Vamos lá, galera. Acho que aqui nem vai precisar da tesoura. Eita, ó, ó. E finalmente, galera... O que mais esperávamos? Olha, aqui veio até com... Uno Minecraft, galerita! Quem é fã de Minecraft? Se você é fã de Minecraft, galera, não esqueça do like, beleza? Para eu saber que você curte. Se você curte o Uno, deixa o like também, beleza? Aqui já podemos ver algumas figuras, beleza? Cachita. Olha, galera, que da hora, hein? Da hora isso aqui, hein, gente? Olha que da hora, tá? Mojang, bem interessante, galera. Eu curti, galera. Agora vamos ver as cartitas, né, galera? Não adianta a gente ficar aqui e não ver as cartitas. Ó, galera, já temos o primeiro pack aqui. Olha, galera, que da hora, ó! Olha como é que já vem, gente! Olha que da hora! Muito bom, gente! Muito bom mesmo! Vamos pegar outra, né? Outra caixita. Cachita, esses meio que caixita. Ó, já curti aqui, hein? Já curti aqui esse design, beleza? Já mostra um pouco do mundo. Minecraft, a árvore, uma dungeon, provavelmente, né? Uma caverna. Olha, bem interessante, hein? E aqui vem as funções, né, de cada carta. Não sei se vai vir uma carta com uma regra especial, né? Provavelmente, isso é o que nós veremos, beleza? Vamos decorrer aqui do vídeo. Então vamos lá, né, galera? Sem perder muito tempo. Vamos já começando a abrir aqui, beleza? Vamos lá, galera, pra ver aqui as cartitas. Nossa, esse negócio é bem lacrado, hein? Será que eu vou ter dificuldade aqui, galerita? Ó, vamos pegar por aqui. Nossa, dá um nervoso isso aqui, gente. Vocês não têm noção. Bom, vamos lá então, galera. Ó, primeiro aqui, já abri. Certo? Então vamos lá, gente. Vamos ver aqui, vamos conhecer as cartas. Olha, já vem com uma aqui. Ó, já veio uma colada com a outra aqui, hein, galera? E voilá, galera. Ó a primeira carta. Como vocês podem ver, ó, o número 1. Verde, né? É o morcego, galera. Olha que da hora, gente. Que da hora. Vamos ver aqui. Ó, já vou tirando essas partes aqui que são de... É... Mostrando, né? Ó o Coringa, galera. Ó o Coringa. As duas cartas de Coringa aqui, galera. Que da hora. É o Steve, né? E esqueci o nome do outro personagem. Então o Coringa já é assim, gente. Bem interessante. Aqui são as regras, ó. Tá? Isso aqui eu vou explicar no próximo vídeo pra vocês, beleza? Bom, vamos ver as cartas, né, cara? O que interessa. Olha o mais 4, galera. Com o zumbi, o Creeper e a... E a caveira, cara. Ó o mais 4. Que da hora, cara. Ah, não. Tem o Enderman, né, aqui. Que da hora, gente. Ó. O mais 4 novamente. Aí vem o Coringa, ó. O Creeper. TNT. Provavelmente deve ser o que muda, né, a cor. Ou esse aqui que muda a cor, né? Depois eu vou... Eu vou ver na regra aí o que significa aqui o TNT, beleza? Já tem o Creeper aí pra amedrontar. Ó o Ghast, galera. Olha o Ghast. Já é o Zero Azul. Ó o mais 2. O Zomber. O Zumbi. Beleza. Novamente o Zumbi, ó. O mais 2. Nossa, as cartas estão uma colada com a outra, galera. Bloqueia, ó. O Enderman. Ó o Enderman novamente. Ó, olha quem é o inverso, galera. Aldeão, cara. E esse aqui parece aquele pastor, né? Que pela manta que ele tá usando, parece o pastor. Ou o fazendeiro, né? Interessante, cara. Então o inverso é o... É um aldeão. Ó. O 9 é uma Lula. Como assim, galera? O 8 é o Golem de Ferro. O 7, galera, é o Golem da Neve, né? Bem interessante. Gostei aqui do design. Ó, o 7 continua. O 6 é aquela... Como é que dá o nome, galera? Aquela vaca que vem na ilha de Cogumelo. Eu esqueci o nome. Ah, eu esqueci o nome, galera. Vocês aí que são fãs aí, vocês devem saber. Eu esqueci. Ó, o 5, o Lobo. Beleza. O 4, a Galinha. Col, 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 col. Beleza. O 3, a Ovelhita. Certo. O 2, é o Porco com a Sela. Interessante, galera. Gostei. Achei interessante aqui. E o 1, né? Como nós já vimos, é o Morcego. O 1. Azul. Beleza. Aí vem o 0, né? Verde, ó. Aí voltam todas as figuras novamente, né? Só que o que vai mudar, né? É a cor, né? Que corresponde aos snipers aqui no Uno. No jogo de Uno. Ó. O único ruim, galera, que veio, né? Uma carta colada com a outra. Mas aí vocês já viram como são as cartas, né, galera? E provavelmente, gente... Aqui, ó. Provavelmente, essa carta aqui do Creeper, né? Do TNT. Provavelmente ela tenha, né? Uma regra especial, né? Uma regra específica. Provavelmente. Certo? Aqui é o outro bolo, né? São as mesmas figuras. O que vai mudar, no caso, são as cores, né? No caso. Mas são as mesmas figuras. Não tem muita diferença. Beleza? Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Vou aproveitar, galera. Vou mostrar também a regra, tá? Daquela nova carta. Ó. Como tem aqui as... As funções, né? As regras. Provavelmente, vem mostrando aqui. Olha como é que vem colado uma com a outra, galera. Vamos ver aqui se tem aqui mostrando. É, eu não... Ah, tá. Tá mostrando aqui, galera. Bom. Eu vou explicar pra vocês, galera. Num próximo vídeo, tá? Pelo que eu tô lendo aqui... Bom. Você vai ter que, no caso, né? Quando você compra uma carta da pilha de compra, você imediatamente mostra para todos os outros jogadores. No próximo, você pode adicionar mais três cartas da pilha de compra e adicionar na sua mão. Depois eu vou explicar, galera. Exatamente pra vocês, tá? Num vídeo que eu fiz a simulação. Aqui, ó. Aqui, como vocês podem ver, eu vou mostrar... Vou mostrar isso aqui, ó. Vou mostrar rápido aqui pra vocês, beleza? Ó. O vermelho. Certo. Golem de ferro, golem de neve, ó. Tá? Depois vem o amarelo, né? Aí. Beleza, galera? Ó, bem interessante, galera. Pra quem curte, né? Pra quem joga, assim, Minecraft... Vai ficar encantado aqui com essas cartas. Eu, particularmente, eu gostei. Confesso a vocês que eu gostei. Achei bem interessante, né? É uma coisa nova, uma novidade. Tá? Mais uma novidade aí que eu tô trazendo para o canal. E no próximo vídeo, galera, eu vou fazer uma simulação e vou explicar exatamente assim as regras, tá? Aquela regra nova que aparece o Creepy. Beleza, galera? Bom, gente. Então é isso aí. O vídeo mesmo foi para mostrar um pouco, né? O Unbox do Uno Minecraft. Certo, galera? Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo jogo. Beleza? Então, fui que fui. Bye, bye. Tchau, tchau.